Luan Lucas Formaio, de 25 anos, conduzia esse carro pela PR-180 quando perdeu o controle da direção e capotou. O jovem, que estava sem cinto de segurança, foi lançado para fora e morreu no local. Após o trabalho da perícia, seu corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão.